Lana, minha filha, você tá muito preguiçosa, tá engordando, tá quase obesa. Você tem que praticar esporte, nega. Não vai sair da casinha, não. Como é que você vai fazer, Lana, pra você ficar magrinha? Olha o tamanho dessa gordura, ó. Olha essa coisa que eu fiz pra você. Vai querer? Atente-se nessa coisa mais linda. Olha essa bolinha bonitinha na sua frente. Olha como que ela fica bacana, ó. Ó. Não vai querer, não. Vai ou não vai? Vai? Hum. Ué, voltou pra dentro da casa? Você é doida, moça. É pra nós jogar bolinha aqui, ó. Vou jogar bolinha sozinho. Vou lá jogar, ó. Você vai lá pegar a bolinha? Então vai lá.